O livro começa comigo no meu quarto, ouvindo uma festa na sala, poucos dias antes da minha mãe morrer. E eu relato as minhas sensações ali, sabendo que ela estava ao lado, ouvindo aquela movimentação, percebendo um clima estranho e meio que antevendo que alguma coisa estava muito errada ali. E ao mesmo tempo há outras histórias que se passam quando eu tinha 5, 6 anos, que são histórias divertidas, eu pelo menos acho, como por exemplo a vez que eu peguei um dinheiro da carteira dela quando eu tinha 5, 6 anos, e ela me expulsou de casa, eu fiquei dois dias dormindo numa cabana de índio que ela tinha me dado de presente, porque ela disse que era inaceitável alguém roubar a própria mãe. Tem também o dia que eu explodi uma lata de tinta e manchei a casa do vizinho e a nossa casa, e nossa senhora, era difícil para ela. Eu não sei como a Elis conseguiu gravar tantos discos, fazer tantos shows, dar tantas entrevistas, fazer tanta coisa com aquele bagunceiro, aquele azogue, travesso, em casa. Demais para um pobre coração.